Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cos que faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cos que há 19 carnavais formando condutores! Esse ano promete porque a estrutura que foi montada, a qualidade do som me chamou a atenção Jefferson! 100 mil watts de som! O número de pessoas expressivo bem maior que a Muamba do ano passado já demonstra que esse carnaval vai ser melhor ainda que o ano passado! Sem certeza! Qual é a tua escola do coração Hernandes? Bom, a minha escola sempre foi a pito de ouro! Sempre foi e continua sendo! Mas eu, esse ano, inclusive eu estou para fazer parte da Unido de São Miguel! Vou sair aqui amanhã, domingo? Domingo? 11h30 da noite é a apresentação do bloco! E isso aí é puxando o bloco! Os meus afazeres no hotel às vezes me dão um probleminha de tempo! Mas a princípio eu estou junto com essa galera lá! Mas o teu histórico sempre foi ligado ao carnaval? O meu histórico sempre foi ligado ao carnaval! O meu histórico sempre foi ligado ao carnaval! Eu já fiz a música para o samba e enredo para o apito de ouro! Inclusive foi campeão! O samba e enredo na escola foi campeão! Então enfim, eu tenho a minha raiz do samba! E o apito de ouro é a minha raiz! Nós já teremos um grande carnaval, a expectativa de um público muito grande! E está preparado para atender essa demanda e está tudo dando sob controle, tudo tranquilo! A gente tem uma base pela sexta-feira! Antigamente se tinha muito pouca gente na Moamba! Então hoje em dia se vê que o pessoal está começando a vir, está começando a curtir mais a Moamba! Eu acho que daqui a pouco quando viram as escolas, o apito de ouro, o corujão que já está postado lá para entrar, mais o império da Zona Sul, eu acredito que a praça vai começar a ter mais consistência e mais gente! E amanhã já fica com certeza, amanhã, muita gente está vindo para o nosso carnaval! E amanhã já fica com certeza, amanhã, muita gente está vindo para o nosso carnaval!